Opa, e aí? Tá me ouvindo? Tô. Olha, sem eco nenhum, particularmente eu não tô escutando nenhum eco não, a minha voz retornando não. Espelho. Ah, cara, que bom. Tá ouvindo algum eco não? Não, tá perfeito. A minha imagem tá boa aí, tá, tô bem centralizado. Tá, tá bem, até eu tô achando bem centralizado também aqui pela primeira vez. E aí, vamos lá? Vamos lá? Primeiramente, boa noite, né? Vamos dar boa noite. Eu quero dar uma dica. Pessoal, comecei a fazer umas pesquisas, comecei a dar uma estudada nesse lance de lives de Instagram e descobri uma coisa, esse aviãozinho que envia para o direct, você pode convidar as pessoas a assistirem, então, você vê como é até coisa simples a gente meio que não tava ligado. Então, pessoal, chama a galera pra participar, convida o povo aí, tá certo? Hoje é uma live mais descontraída, né, Ed? Isso. Quer falar sobre o que vai ser a live hoje? Cara, a gente vai falar sobre love, amor, dias dos namorados. Tem um pouquinho mais pra falar. Detalhe, né? Eu solteirão aqui, você não sei, você tá amando, né? É, de solteiro. Eu tô solteiro. Ó, oficialmente, parece um absurdo. Oficialmente, eu estou sem namorar, cara. Eu nem vou dizer quantos anos aí. Quando eu falo assim, oficialmente. Há muito tempo que eu não... E não é porque eu não queira. Talvez por causa de tempo, de outras coisas e... Agora, extraoficialmente. Extraoficialmente. Não, tô um tempão. Acho que três anos aí, quando eu tive um romance bem legal aí com uma garota. Foi muito bom mesmo. Hoje, ela é minha amiga. Mas aí, não deu certo, cara. Só que, assim, a gente não fez uma coisa assim, não tornou público. Não deu certo. Não deu certo. É, mas não acontece. É o quê, né? Acontece. Acontece, cara. E o negócio vai nos animar. Vamos lá. Não, nunca. Jamais. Pessoal, se vocês estiverem escutando alguma voz reverberando, aí avisa, viu? Cara, sua voz tá muito boa, viu? Sem... Não, eu tô escutando, só que lá no fundo é uma coisa bem baixinha. É por isso que eu tô perguntando. É por isso que eu tô perguntando. Tá normal. Pra mim, tá normal, normal. Tá certo? Vamos lá. A live de hoje, ela vai ser mais uma live mais descontraída. Hoje a gente não tem notícias, apesar que essa semana... Cara, o que a gente vai ter de notícias... Não, Alain. Alain. É complicado. Como você disse, não vai ter notícias, cara. Ontem teve o lançamento. Não só isso. A gente vai fazer uma live só comentando isso. Minha nossa, cara. A gente vai comentar... O rock que foram... Playmas de jogos. A gente vai comentar animes que foram... Animes que são tanto remakes, alguns novos... Vamos sair, entendeu? Mas isso vai ficar pra semana que vem. Pode ser que ao decorrer da conversa, tá certo? A gente até solta algum... Mas a gente tem que fazer um especial, cara. Porque a Sony estraçalhou. Não, cara. Não tem a Sony estraçalhou. Vamos por calma também. Porque, assim... A Sony, ela botou... Deu o primeiro passo. Ela deu o primeiro passo. Anunciar a questão de jogos. Apesar que na E3, no ano passado, a própria Microsoft... Ela já tinha anunciado algumas coisas. O evento que a Microsoft fez esse ano... Foi um evento muito curto. Entendeu? Foi um evento... Foi um evento que ela anunciou... Ela anunciou o Assassin's Creed. Até onde eu sei o Assassin's Creed... Qual é o hype? E aí... É um jogo muito plataforma. Entendeu? Entendeu? Então, assim... Esse, por exemplo... Os que a Sony anunciou ontem... A sua maioria... Os que fizeram grande zoada... Foram jogos que são exclusivos. Exclusivos. Horizonte. É um cara... E o Spider. Nossa. Então, o Spider-Man, cara... Então... Semana que vem. Ai, minha nossa. Deixa pra lá. Deixa pra lá, tá certo? Pessoal... O Anderson tá aqui falando... Anderson, um abraço. Ele tá aqui falando... Um abraço, Anderson. Do Manky Shaman King. Semana que vem, tá certo, pessoal? A gente vai comentar o Manky Shaman King... Os jogos que foram anunciados... Cara, eu nem falei. É inevitável. Mas aquele trailer de Demon's Souls... Foi épico. Cara... É assim... Eu não assisti... Eu acabei dormindo cedo... Eu acabei... Não dormiu... Eu apaguei... Eu tava de babá ontem... Lembra quando eu disse a você? Quando foi machado... Acabei dormindo com minha sobrinha aqui... Acordei... Já era bem tarde já... Bem tarde já... É, mas a galera gravou... Depois dá uma olhada aí... Com os comentários... Acho que ela gravou... Eu falei... No Twitter também... Viu que tem saído... Viu que tem muita coisa interessante... Viu o trailer do Homem-Aranha... Alguns trailers, pessoal... Publiquei até na minha página... Na outra página do Instagram... Pessoal... Procura... The Nerd Late Show... Tá certo? Olha no meu... No meu status... Que eu... No meu status mesmo... Olha no status desse Instagram... Que eu postei... Que vai direto pra lá... Lá... É o meu canal... O meu Instagram... Que eu vou começar a fazer lives... Jogando alguns vídeos clássicos... Tá certo, pessoal? Então não deixa de seguir... Caso queira dar um apoio ao projeto... É um projeto novo... Que eu quero iniciar aí... Tá certo? E até mesmo... Porque esse projeto... Eu quero envolver inscritos... Quero trazer pessoas... Pra jogar comigo... Tá certo? Jogar algum jogo online... Algum jogo de Super Nintendo... Tem como você jogar... Ele de forma emulação... Ele de forma... Multiplayer online... Cada um na sua casa... Tá certo? Então... A gente quer fazer algo bem... É... Quero fazer algo bem divertido... Tá certo, pessoal? Então é isso... Vamos lá, Edmilio... Recapitulando... A live de hoje... Não vai ter notícias... Tá certo, pessoal? A live de hoje... Ela é mais uma... Vai ser uma live de indicação... Com todas as indicações... A gente vai indicar filmes... A gente vai indicar séries... Jogos... Tá certo? E... Que mais o que? E animes... E detalhe... Ninguém vai lavar roupa suja aqui... Ih, é... Será, velho? Toda vez que fala de namoro... Não é, cara? Não, não, não... Tranquilo... Tranquilo... Minhas vezes... Não, pessoal... Pessoas maravilhosas... Deixando claro que assim... Até indicações que eu vou fazer aqui... São coisas que você pode... Consumir sozinho... Porque tipo... Você vai... São mais coisas que você... Não tem alguma lição dali... Uma lição... Tá certo? Alain... Alain... Talvez o primeiro amor... Que as pessoas têm que ter... É aquele amor próprio... Isso... Do que você ter uma pessoa para compartilhar... Até um amigo... As pessoas acabam esquecendo... Mas eu digo muito isso... Acho assim... Que relacionamento... É um relacionamento no geral... Entendeu? Alain... Quando você falou isso de compartilhar... Veja bem... É... O que é que a gente está compartilhando conosco mesmo? Então... Isso também precisa ser levado em consideração... Porque cara... Às vezes... Eu vejo muitas colegas se doando tanto, cara... Para o namorado... E faz das tripas coração... Não porque ele... Porque ele... Porque ele... E ela, cara... Não está compartilhando nada para ela... Então o amor... É uma... É uma via de mão dupla... Não é mão única, não... E eu acho assim... Eu falo muito isso... Para minhas amizades... Que relacionamento... É uma questão de amizade... Sim... A primeira coisa que você tem que entender... É que... Eu digo muito isso... Que as pessoas têm que entender... Que um relacionamento é amizade... Que você tem que tratar aquela pessoa... Primeiramente como sua amiga... Primeiro... Sim... Sim... É outro que eu digo muito isso... Porque é mais fácil... Você trair um namorado que trai... Do que você perdoar um amigo que ele traiu... Pois é, né... Porque a confiança que você tem... É maior... É... É... Uma vez me perguntaram... O que é o namoro? Aí eu falei... O namoro... É uma oportunidade a mais... Que você tem... Para conhecer melhor... Quem você já conhece... Isso... Entendeu? As pessoas têm que entender... É uma questão de... Relacionamento... É isso... É uma troca... Como o Ed falou... É uma via de duas mãos... Você tem que dar... Exatamente... Você tem que entender... Que... Não é o eu... Não é apenas o eu... Não é apenas o eu... Também não é apenas o ele... Sim... É o nosso... Exato... Porque tem que... Passa-se a entender que é um conjunto... Você está... Se unindo ali a outra pessoa... Olha... Daqui a pouco... O pessoal vai estar chamando a gente de hit... Conselheiro amoroso... Conselheiro... Não... Olha... Eu já dei tanto... Deixa eu falar uma resenha... Mas... Antes do recesso... Antes do recesso... Estava... Estava havendo aulas normais... Certo? E... Antes do recesso... Antes da pandemia... Perdão... É... A gente teve um mês e pouco de aula normal... E aí... Quando eu me apresentei... Os alunos... Alguns alunos perguntaram... Professor... É casado... Noivo... Solteiro... Não... Eu sou solteiro... É professor... Que namora... Por enquanto não dá... Aí... Mas quando é que a gente vai saber que o senhor está namorando? Uma... Uma pessoa perguntou... Eu disse... É simples... Quando eu vim para a sala de aula... Todos os dias com a barba feita... Olha... Certeza de eu estar namorando... A barba não está feita... É verdade... Eu tive a barba uma vez por semana... Não... Porque eu não gosto... Eu vou adivinhar... Domingo... Eu vou adivinhar que é o domingo... Mas Alain... É exato... Para ir para a igreja... Para... E para outras coisas também... Mas Alain... Se eu estiver namorando... Cara... Dificilmente as pessoas vão ver eu com barba... Sério... Já você não... É uma marca sua... Você gosta da barba... Não... É assim... Eu aderi a barba... Eu aderi... Acho que um ano e meio por aí... Eu aderi a barba... Mas hoje que eu não posso tirar... Hoje é a patroa que ela diz... Não... Deixa a barba... Eu gosto... Aí eu... Oi Deus... Tem que ficar na moda... Hoje as mulheres gostam mais de um homem de barba... Tudo... Entendeu? E quando o cara está apaixonado... Alain... Ah... O cara tem que fazer de tudo... É como eu estava escutando aquela música hoje... Quando o homem é uma mulher... Eita... Michael Botton... Não... 90, cara... 80... Vamos lá... Vamos lá... Mas a melhor versão é do Chitãozinho Chororó... Viu, pessoal... Deixo bem claro... Alain... Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, Ed? Vamos lá... Eu tô me ouvindo... Você tá me ouvindo? Eu tô dizendo... A melhor versão dessa música... É cantada para o Chitãozinho Chororó... Nem falo... Eu já lembrei aqui... Me deu agonia... Eu não lembrei da letra... Cara... Eu fui procurar essa música hoje... Porque eu queria lembrar dela... Porque assim... Eu queria fazer uma mensagem... E eu disse... Então eu vou procurar pelo menos um trecho dela... Só que tipo... Essa música... Ela me deu de cotovelo da mulher... Tá ligado? Aí ele vai contra o que eu digo... Que eu acho assim... Como eu falo nesse sentido... O relacionamento é uma amizade... É uma coisa que você tem... Que partilhar com a outra pessoa... Você não precisa excluir as demais pessoas da sua vida... Entendeu? E essa música não... Ela pega o inverso... Que quando o cara ama a mulher... Ele... Até os seus amigos... Ele deixa pra lado... Não... Não é assim... Já que a gente tá falando aí de música... Cara... Eu acho que as últimas músicas... Assim... Romântica... Com uma... Uma pegada romântica... Uma pegada assim... Bem mais pra esse lado aí... Que eu ouvi muito... Foi o primeiro álbum da Adele... Cara... E principalmente... Porque as músicas dela... Ela não só cantava... E falava da mulher... Enquanto... Uma mulher que se apaixona... Mas de uma mulher empoderada também... E tem até aquela música... Que vai tocar fogo em tudo... Então assim... É bem interessante... Eu gostei das músicas dela... Porque mostra uma força... Não mostra mulheres frágeis... E isso vem ganhando espaço... Interessante... Uma que eu quero trazer... Que eu acho muito interessante... É aquela... Do... Não sei o que... Mioto... Gustavo Mioto... Só quero que você seja feliz... Com ou sem mim... Veja um relacionamento... Sem toxicidade... Ou seja... É uma mulher cantando... Tipo... Onde ela quer o espaço dela... E um cara dizendo que... Tipo... Ela tem esse espaço... Tem esse espaço... É uma mulher que canta... Eu vou falar uma coisa aqui... Alan... Que talvez a galera... Não vai gostar muito... Eu fui pra um show do Ferrugem... Não... O que é que vai questionar... Eu vou dizer por quê... Eu vou dizer porque eu fui pro show do Ferrugem... Cara... Eu gosto de todo tipo de música... Mas você pergunta... Você curte que música... Eu adoro rock... MPB... Música clássica... Tem aquilo que eu curto... Tem aquela que você se identifica mais... Isso... O que me fez ir pro show do Ferrugem... É que cara... De tantos cantores... E compositores que fazem música... A letra da música dele... Diz alguma coisa... E não empobrece a mulher... Não reduz a mulher a coisas... Isso... É uma das coisas que eu mais gosto... A letra dele... Cara... É gostoso... Pelo menos... Ela é decente... Pode até não gostar... A galera do rock pode não gostar... Da música do Ferrugem... Porque é pagode... Mas é decente... A letra é decente... E não desmerece a mulher... Aí ele disse... Não... Eu vou sim... Fui com os amigos... E adorei... Foi bom pra ela... Cara... Eu vou trazer também uma experiência semelhante... Anos atrás... Acho que... Quatro anos atrás... Três anos atrás... Eu fui... Para o Festival do Inverno... E eu fui... Pela banda Biquíni Cavadão... Quem me conhece... Sabe que eu amo Biquíni Cavadão... E... Eu digo... Vou pro Biquíni Cavadão... Você é um Zé Ninguém... É... Eu sou um Zé Ninguém... Deixo bem claro... E o que acontece... Ed... Antes de Biquíni Cavadão... Tem uma banda que eu não conhecia... Não conhecia... E eu fui acompanhado com uma amiga minha na época... Que ela dizia... Alan... Eu vou por essa banda... Não é pro Biquíni... Ela nem conhecia do Biquíni Cavadão... Eu que apresentei a ela... Que é... Ela disse... Olha... A banda é uma banda de forró... Aí eu já fiquei... Tipo... Eu não danço... Eu mesmo não... Eu sou um... Eu sou um cabo de vassoura ambulante... Você dança... Just Dance... E a gente vai chegar até lá nessa conversa... Tá certo... Aí o que acontece... Aí ela disse que o nome da banda... Era Flor de Mandacaru... Ela recentemente... Tinha ganho o... Superstar... Era uma banda famosa... Ia tocar no Festival de Inverno... E ela queria ir até comigo... Isso... Aí eu peguei... Não... Beleza... Ed... Eu juro a você... Eu passei a noite... Dançando forró... Pois é... Duro... Porque ele é aquele forró... Tipo... De São João... Aquele forró que eu amo... Eu amo o forró de São João... Entendeu... O melhor CD de Baixo dos Conventos é aquele Baixo dos Conventos de São João... Ah... Fantástico... Então eu acho assim que tipo... Tem pessoas que vão dizer... Ah... Tipo... Como você falou tudo... Eu não gosto de músicas... Que depredem... Ou que desvalorizem... Certas coisas... Principalmente... A questão da mulher... Por exemplo... Não tem nada contra o funk... Até mesmo porque eu gosto de funk... Entendeu... Só que aquele funk... Lá atrás... Aquele funk soul... Lá de origem negra... Então... É diferente... Não desvalorizo... O... Funk carioca... Funk proibidão... Também não... Porque tem o seu público... Entendeu... É... Tem o seu público... E é a representação de uma comunidade... De uma classe... Isso... Com certeza... Porque assim... É... Tanto que assim... É marginalizado... Entendeu... As pessoas chegam pra mim e dizem... Ah não... Mas... Não é música... Música de alta cultura... É MPB... Cara... MPB foi tão marginalizado quanto... A MPB... Ela começa na periferia do Rio de Janeiro... Rio de Janeiro... E é isso... E é isso... Não existe MPB... Isso é um samba... Meu amigo... Isso... E o samba nasceu lá na periferia... Cara... Exatamente... Entendeu... Detalhe... O samba nasce também no terreiro de Umbanda... Não... Cara... Com o Ed... É... Eu vou fazer uma indicação bem rápida aqui... Pra vocês poderem entender esse contexto... Assista... Monsum... Uma história do Cassildes... É o documentário que conta a história do Monsum... Entendeu... Cara... Ele vai mostrar a origem do samba... Na sua... Os originais do samba... Os originais do samba... Que assim... Que são... Não só isso... Mas a origem do samba... Porque o Monsum... Ele faz parte dessa... Dessa vertente do samba... Dessa origem... Dessa origem... A gente tem Bezerra da Silva... A gente tem... Cara... A gente tem muitos outros... Tem... A Dona Barbosa... Então assim... Quando as pessoas chegam para mim... Aí eu digo assim... Cara... Eu não sou fã de pagode... Não todos... Claro... Escutei muito o jeito moleque... Mas... Como eu digo... Como eu falei nesse instante... Sou muito mais... Prendido para o lado do rock... Por quê? Porque o som... Sempre foi mais audível a mim... Entendeu... Não... Como eu disse... Não questionam quem escuta... Tanto que eu lembro que quando eu era moleque... Quando eu digo que eu era moleque... Tipo adolescente... Por aí... O que acontece... O rock... Era marginalizado... O rock era... Se você disser... Só... Eu escuto rock... Ah... É roqueiro... Ah... É doido... Ah... Isso... Aquilo... Aí eu sempre brincava... Cara... Qual é a banda que você mais gosta? Ah... Calcinha Preta... Que era o que estava no auge no momento... Cara... Calcinha Preta cresceu fazendo versões... De músicas de bandas de rock... Foi... Entendeu... E assim... Por aí vai... Então acho assim... Tem que haver esse respeito... Tá certo... Seja em qualquer... Vertente musical... Sim... Sim... Mas vamos entrar dentro da pauta... Bora? Vamos lá... Quem começa... A gente vai fazendo assim... A gente começa com um filme... Aí passa para um anime... Vai para uma série... E um jogo... Depois recomeça... Tranquilo? Eu quero falar o meu filme... Já quero falar... Pronto... Começa pelo filme... Lembrando... Pessoal... Pera aí... Rapidinho... Lembrando pessoal... Que as nossas indicações... Elas vão estar na Netflix... E na Amazon Prime... Você lembra disso... Não é Ed... Quando você fez a sua pesquisa? Lembro... Mas eu nem sei se está... Olha... Aí um deles está sim... Um deles está sim... Tá bom... Mas a gente vai indicando aqui... Está certo... Mas assim... É... Tem como conseguir de forma legal... Está certo pessoal? Está certo... Tem aí... Está certo... Vamos lá Ed... Comece... Comece... Cara... É... Ghost... Do outro lado da vida... Ah... Ghost está na Netflix... Ou foi na Netflix... Ou foi na Netflix... Ou foi na Prime... Eu não sei... Não... Mas ele está... Eu creio que ele esteja na Netflix também... Não é? Eu acho que está sim... Para quem não conhece Ghost... Ed... Qual é a história? A gente tem que dar um pouco... Qual é a história também? Ghost... Do outro lado da vida... Sabe que aqui no Brasil... Ele passou 40 e tantas semanas... Cara... No cinema... Foi na época... Um sucesso enorme... Conta a história de um cara... Que... Tem uma paixão enorme... É o Patrick Shweiss... Que morreu de câncer... Um tempo atrás... Pela Demi Moore... Os dois são um casal muito apaixonado... Uma história muito bonita... Tem a famosa... Música... Uncharted Melody... Né? Que eu acho que ganhou o Oscar... A música dos anos 60... Cara... E concorreu o Oscar... Nos anos 90... Quando foi usada nesse filme... E tem a Ulp Goldberg... Que ganhou o Oscar de melhor atriz... Com a Juventus... Que faz um papel de uma... Cara... De uma... Médio... Vidente... Bicho... Que é um barato... Cara... Como todo personagem dela... Você já usou... Todo... É... Acho que nunca... Ela já ganhou o Oscar só de... De melhor atriz... A principal de Juventus, né? Foi... Quase Juventus... Foi por esse filme... Ah... Então o que acontece... O... Ah... É isso mesmo... Tá na Netflix... Tá na Netflix... Tá na Netflix... Ele tá na Netflix... Tá na Netflix... Ghost... Do outro lado da vida... Cara... E a história é inteligente... É... Porque acontece uma coisa... Não vou dizer o que é... Cara... Embora tem 30 anos já o filme... Eu acho que eu preciso falar sobre isso... Pessoal... Veja o nome... Guste... Tá certo? Você já imagina o que acontece... É... Porque alguém morre... E vai voltar do outro lado... Pra tentar encontrar quem foi que matou... O porquê matou... E é triste, cara... Mas as cenas são maravilhosas... Na época ganhou o Oscar de até de efeitos especiais... Cara... Quer dizer que é o filme... Um fugitivo... Vai ser um fã de Scooby-Doo... Isso... Perfeito... Perfeito... Mas assim... Muito emocionante, cara... Não... Com certeza... É um dos filmes favoritos da minha mãe... Assim... Então... Ou seja... Eu assisti muito... Tá certo? A minha primeira indicação que eu vou trazer é... Eu vou começar por um coreano... Não... Peraí... A gente vai falar só de filme... Ou fala um filme... Não... Tipo assim... Você indica um filme... Aí eu indico um filme... Aí a gente parte pra série... E aí depois eu uso animes e jogos... Tá certo? Tá certo... Será que a questão de filmes... O primeiro filme que eu quero trazer é um filme coreano... Tá na Netflix... Digo logo... Ele não tem dublado... Tá certo, pessoal? Mas eu amo esse filme... O Segredo... É o nome do filme... The Secret... Entendeu? É um filme coreano... Com o J-Show... Tá certo... Qual é a história desse filme? Um carinha... Conhece uma menina... Que entra na... Começa a estudar com ele... Só que é uma escola... De música... Entendeu? E... A música... É um filme anime... Não... É um filme... É um filme coreano... É um filme live action... É um segredo... Secret... Bota Secret... Ah... Secret... Coloque Secret... Porque se você... Para botar Segredo... Vai aparecer um monte de filme... Mas é Secret... É um filme coreano... Você bota J-Show Secret... Que aparece... Cara... Muito bom esse filme... E um filme todo... O que eu gosto... Tem em volta a música... Como... Sou apaixonado por música... E o romance... Que eles se desencadeiam... Estou vendo aqui... Estou vendo aqui... Estou vendo aqui... Só que... Cara... Esse filme... Ele vai tratar de coisas que... Vai deixar somente assim... Olha... Ele tem um ponto twist no final do filme... Que para mim é o que prende o filme todo... É você tentar entender alguma coisa ali no meio do filme... Uma coisa ou outra... Mas que no... O final... O final do filme... O ponto twist que dá... Cara... É bom né... Muito bom esse filme... Eu indico pra caramba... Eu indico... Assistam... Tá certo... Tá na Netflix... Creio que ele não possa... Assim... Ele vive entrando e saindo... Que é aquele filme que não tem muito... Espaço dentro da plataforma... Não é muito conhecido... Eles são muito aqueles filmes que ficam entrando... E saindo... Até o presente momento... Quando eu fiz a pesquisa hoje... Ele estava lá... Tá certo pessoal... Certo pessoal... Então não deixem... Certo... Pronto... Eu estou aqui... Eu estava com a Netflix aberta aqui... Realmente... Eu vi até o trailerzinho dele... Pronto... E a ilha sonora dele é linda... Tá certo... Pra quem não sabe... O Jay Show... Ele é cantor... E ator... Tá certo... E mágico... Ele está naquele filme... O Truque de Mestre... Sim... Sim... Tá certo... E saiu recentemente uma série... Com ele de mágicos... Na Netflix também... Tá certo... Tá certo... Cabelinho Montenegro... Acabou de entrar aqui... Pessoal... Pra quem não sabe quem é o Cabelinho Montenegro... Foi o menino... Foi o artista... Que fez a nossa ilustração em 8 bits... Vê lá na minha página... Na página do Edmilson... Cara... Eu tenho que divulgar o trabalho desse menino... Cara... Que trabalho maravilhoso... Pessoal... De ilustração... Tá certo... Pessoal... Pra quem quiser... Pode comprar a ilustração aí... Que a gente faz a caneca... Tá certo... Sim... Vamos lá... Vamos partir pra próxima... Vamos lá... Animes... Faça sua primeira indicação de anime... Não... Não é série não... Sem descartar... Não... A gente não precisa... Quer começar por série... A gente faz por série... Ah... Eu quero começar por série... Cara... Tem uma série... Na Amazon... Certo... Que o nome dela... Na Amazon não... Na Netflix... Perdão... O nome dela é My Saucy Girl... É coreana... Também... Mas... Ela é baseada... Ela é de época... A... 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 A tradução aqui no Brasil... É... Garota Atrevida... É um dorama... Hum... Os doramas estão fazendo o maior sucesso... Então... Tem muito espaço na Netflix... Cara... Sim... Entendeu... Tanto assim que... A minha primeira indicação... É um dorama... É um... É um... É um drama... Alguma coisa assim... É... Se vocês puderem assistir o filme... Não americano... Que foi uma bomba... Horrível... Mas o filme sul-coreano... My Saucy Girl... Cara... É uma obra-prima... Você ri... Você chora... Você se emociona... Eu estou indicando isso... Porque você vai assistir a série... My Saucy Girl... Mas se encontrar o filme... O coreano... O filme tem mais de duas horas... Cara... Olha... Olha a frase do filme... É... Destino... É você construir... Uma ponte de possibilidades... Para quem você ama... E cara... Que história maravilhosa... Conta a história de um cara... Que é solteiro... E a tia dele... Quer que ele arrume alguém... Que ele precisa... Namorar... Precisa casar... Mas ele não quer... Ele não está bem consigo mesmo... Encontra uma garota... Que só é problema... Cara... Só vive bêbada... E cheia de problemas... E quando você vai conhecer... E a história dos dois... E o porquê dela é desse jeito assim... Minha nossa... Você chora... Você ri... E o final... É de você sair gritando de alegria... Uma obra-prima... Só para a gente ter uma ideia... A nota dele no MDB... Cara... É quase nove... É um filme sul-coreano... Já antigão... Acho que é 2004... Certo... Então assiste a série aí na Netflix... My Sassy Girl... Tá... É garota... A nossa lista de indicações... A gente vai deixar nos comentários... Do vídeo... Tá certo... Tanto as minhas indicações... Quanto a do Ed... E na descrição... Peço só para quem não lembra... Essas lives... Depois elas são editadas... E vão para o nosso canal do YouTube... Ed... Qual é o nosso canal do YouTube? Programa... Mundo Pop... Não esqueçam... Programa Mundo Pop... A gente edita... Amanhã... Amanhã eu vou editar... E eu acho que no domingo... Está saindo lá no YouTube... A gente vai tentar manter um ciclo... A gente vai ver direitinho aí... Para a gente manter um ritmozinho... Tá certo... Peço só... E outra coisa... Sigam... Quem é meu seguidor... Sigam o Ed... Quem é... Seguidor do Ed... Podem me seguir... Isso... Que a gente está fazendo lives... Até com outras pessoas também... Com outros assuntos... Com outros temas... Semana passada... Um... 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 Uma pessoa... Uma pessoa... Uma pessoa que assiste o nosso programa... Toda sexta-feira... Ele disse... Ed... Por que vocês não fazem alguma coisa... Direcionada ao dia... Dos namorados... E quando eu fui falar com o Alan... Alan estava com a mesma ideia... A gente já tinha... Sempre isso... A gente está sempre alterado... Ao que você que está assistindo... Também quer... Então deixa aí a tua sugestão... Fala aí... Que a gente vai... Faz uma live... Em homenagem... Não só deixa a sugestão... Quer participar de uma live com a gente... Ou comigo... O Ed... Vai no direct... Fala que a gente está com o espaço aqui aberto... Outra coisa... Tem algum negócio... Tem alguma coisa que quer que a gente vá falando aqui na... Fala aqui na live... Fala com a gente no PV... Que a gente divulga... Tá certo, pessoal? A gente não cobra nada... A gente está aqui para divulgar... A gente está aqui para dar apoio a vocês... Não cobra nada por enquanto... Não, é por enquanto... Nesse momento tem pandemia... Depois... Olha... Quem trabalhar com comida... Pós pandemia... A gente vai filmar para ser de Léo... Olha em direto, Léo... Olha em direto... Certo? Então quem estiver trabalhando com comida... Pós pandemia... Chega na gente... Conversa... A gente divulga de boa... Toca para o sanduíche semanal... Tá bom... Vamos lá... Sim... Qual é a sua série? Não... A minha primeira série que eu vou indicar... É uma série que vai... Ela pega nesse lance do romance... Mas ela vai um pouco além... É uma série da Netflix... Assisti todas as temporadas... Do Minha Namorada... Que é... Eu... Tô... Ela... Você já assistiu, Ed? Eu já ouvi falar dessa série? Não, não assisti, não... O que essa série vai retratar? Ela vai retratar de um relacionamento... Trisal... Para quem não sabe o que é um relacionamento trisal... É um relacionamento entre três pessoas... Tá certo? É um triângulo amoroso... Não é um triângulo amoroso... Porque triângulo amoroso é como se fosse cada um na sua ponta... Entendeu? Ou seja... É... Na analogia que se traz hoje... Como é que sua namorada gostou disso, hein? Cara, a gente assistiu e se divertiu muito... Por isso que eu tô indicando... A gente riu e muito... E eu sabia qual foi a outra terceira pessoa também que assistiu... Que assistiu... Não, só eu e ela... Só eu e ela... A gente tá... Quem sabe um dia... Não, eu tô brincando, pessoal... Tô brincando... Calma... Tá certo? Olha, alguém que assistiu aqui, ó... Noemi, ó... Noemi Mirela... Eu corto isso, né? Eu corto isso na edição, tá certo? Não, eu espero que minha sogra não esteja assistindo... Um beijo, sogra... Se estiver assistindo... Tá certo? É... Que legal... Então não é um triângulo amoroso... Mas são entre três... Mas é isso... O que eu acho interessante... Por que eu indico essa série? Porque eu acho interessante a gente fugir daquela marginalização que a gente tem... A gente tem uma visão muito fechada em relação ao relacionamento... Um relacionamento são duas pessoas... Não, um relacionamento é... A gente tem uma visão heteronormativa... Nada contra a sua abertura de ideias aí... Mas eu quero ficar com a mente fechada ainda... Não, eu acho assim... Nada contra isso... Não... De ideias... Entendeu? O que eu quero deixar é porque, assim... É a questão do respeito... Porque, assim... Essa série... Você vai ver, tipo... É... Muito essa questão, tipo... Do preconceito... De amigos dessas pessoas que começam... Que tem um relacionamento presal... O qual começa, tipo, a dizer... Pô, cara, isso é errado... Ah, sim... Isso é... Não existe... Entendeu? Eu vejo por esse lado que, tipo... Existem pessoas que são marginalizadas... É... Pessoal, quando eu digo marginalizadas... São pessoas que são postas à margem... Não são pessoas que, tipo... Ah, são marginais... Entendeu? Eu trago pela origem... O que é brasileiro para marginal... Pensa que é a pessoa que é bandido... Isso, isso... Então, assim... O que está à margem... A margem... É o que é colocado distante da sociedade... Isso... É a pessoa que... Que deveria estar no seio de tudo... Deveria usufruir de tudo... Mas é proibida... Impedida... Impedida... Então, eu acho, assim... Que, tipo... A gente tem que trazer... Eu acho... A gente falou um pouco desse lance do Homem-Aranha... Rapidamente... E o Homem-Aranha, tipo... O Homem-Aranha negro... Vai ser marginalizado... E a gente está nesse momento de dar espaço... A esse tipo de conteúdo... Está certo, pessoal? E apresentatividade, com certeza... Está certo? É inevitável... Viu? Então, é isso... Então, a minha primeira indicação é essa série... Qual o nome dela? Eu, tu, ela... Eu, tu e ela... Está certo? Assistam... Ela não é uma série adulta... Está certo? Apesar de que muitas pessoas podem pensar... Ah, é uma série adulta... Porque essa é a primeira visão que as pessoas têm... Não é... É uma comédia... Super divertida... É uma comédia romântica... Muito divertida... Então, essa é a minha primeira indicação de séries... Está certo? Edmilson... Agora a gente vai... Para anime ou jogos? Anime... Pronto... Qual a sua primeira indicação? Para... Se prepara que você vai ficar doido... Prepara... Está na Netflix... Qual? Score girl... Score girl... High score girl... High score girl... Não... Score girl... Não... É high score girl... Score... 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 Não... É high score girl... Não é aquele do videogame... É high, né? É... 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 É high score... Score girl... Ah... É high score girl... Entendeu? Além de ser sobre game, é um romance também. É, tá na minha lista. Ou seja, a gente agora casou na ideia. Porque, cara, é aquele anime divertido que você quer assistir com a pessoa que você gosta. E até você quer apresentar o mundo dos jogos, você que joga, você que... Ah, meu amigo, perfeito. Então, é isso. É uma série, um anime muito divertido. Ed, qual é a história? Sinapsei aí pra nós. Ah, vamos lá. De uma maneira bem simplesinha. Tem um molequinho lá que é top. Eita, qual o nome? Street Fighter. Street Fighter, sim. Ele conhece tudo. Street Fighter, não sei o quê. Beta, Teta, Alpha. Todas essas coisas. Ele sempre vai lá pra um arcade, né? Aquelas casinhas lá que no Japão ainda tem. Pra jogar videogame de mesa. É, videogame de mesa. Calma. Aí você se engana. Videogame de mesa é o que a gente tem. Você se chamou arcades. Então, ou seja, lá... Aqui a gente chama fliperama. Isso. O que acontece? É, que a gente chamava aqui fliperama, né? Isso. Na época, no Japão, existem estabelecimentos pra esse tipo. Entendeu? Ainda tem, né, cara? Isso, ainda existe. Aqui no Brasil é que isso acabou. Aqui, tipo, era coisa de bar. Tanto que a gente tinha uma fliperama de bar. É. E aí, o que acontece? O moleque é o fera. Só que um dia ele tá lá jogando e alguém do outro lado começa a jogar e ia fazer mais pontos do que ele. E aí ele não aguenta isso. Quando ele vai olhar, quem é? Quem é? É uma garota. E aí vai começar toda a relação dos dois, que é um barato. Pra trazer um pouco do contexto, high score girl. High score é de pontuação. De high pontuação. High score é pontuação. A maior pontuação que você vai ter naquele jogo. E ele vê que um dia ele chega lá, ele vê um inicial diferente. Do jogo que ele jogava, que ele era o melhor. Ele era o top, mas a garota fez mais pontos do que ele. Isso, fez mais pontuação do que ele. Ele nem sabe que é uma garota, né? Esse nem sabe, porque só são três letras. Tá certo? Então é muito, é um anime muito divertido por esse contexto. Muito. E uma curiosidade, a personagem feminina ela não fala. Ela não fala. É, cara. Ela não é muda, mas ela não fala. Mas ela não fala. E ela não precisa falar. Ela não precisa falar. É uma história da história dos videogames, cara. Caralho! Da Street Fighter. Uma história. Não, não é essa história. Pra jogos assim, pra quem é fã de fliperama como eu, entendeu? Tanto que eu tenho um projeto de montar o meu, eu digo que, cara, você vai ter uma aula sobre jogos ali, entendeu? Entendeu? Eu acho muito interessante. Então não percam. Assistam esse anime. Ele já foi finalizado, tem duas temporadas na Netflix, deixando bem claro. Alan, você viu aí, tá vendo os comentários aí? Tô vendo aqui, tô vendo aqui que tem uma Noemi que tá comentando bastante aqui. Mirela. Noemi Mirela. Ah, minha aluna. Um abraço pra você. E assim, tudo que a gente tá indicando aqui, ela tá dizendo que já assistiu, então... Que bom, cara. Essa garota é super esperta. Gosto pra caramba dela. Então, um abraço. Fica um abraço. Fica um abraço. Tá certo? Tá certo. E não perca as próximas lives. Chama aí os amigos, assim. Dambando, pessoal, o aviãozinho aí, vai no direct e começa a chamar e convidar a galera aí pra assistir. Pra gente bombar, tá? A gente só tem três pessoas assistindo. Ó, Alan, já que eu escolhi um e você o mesmo, quer passar pro outro? Ah, agora a gente passa pros jogos. Vamos pra jogos. Pronto, vamos lá pros jogos. Vamos lá, comece. Olha, jogo, jogo pra, cara, pra jogar assim, tanto faz, sozinho ou com alguém, eu... É porque as plataformas a gente colocou lá, né? Você colocou Playstation, Xbox, PC, tanto faz. Cara, eu deixei livre, cara. Eu deixei livre assim pra você poder escolher qualquer coisa, cara. Até jogo de tabuleiro, xadrez. Eu não aconselho jogos que vai ter uma competição um contra o outro. É chato, às vezes, porque às vezes o cara quer se achar melhor do que a garota e humilha e aí isso castra ela, sabe? E isso é chato pra caramba. Então, acho que tem jogos que você pode jogar ou compartilhando o controle, um joga depois o outro, tá certo? Ou cooperativo. Isso, ou cooperativo, via internet. Essas coisas assim. O primeiro que eu digo, e eu acho, eu gosto dele pra caramba, também, nada contra os outros assim, mas, cara, jogar um jogo de terror com a garota que você gosta é espetacular. Quando ela gosta, né? Ô, cara, sério, quando ela gosta de filme de terror, de jogos de terror, e, cara, aí... E a noite? Minha nossa, com som alto, Alain. Então, eu tô rejogando ele novamente, né? Alien Isolation. Não, Alien Isolation, eu joguei só o começo, mas acabei não jogando de novo, assim. Eu quero, assim... Quando eu vi que saiu aquela DLC que vocês falaram, que era o... Sim, sim. Uma vez a gente comentou que era o... Ah, o último sobrevivente. Isso. Cara, não, eu tinha que começar a jogar, comecei a jogar primeiramente a DLC. Sim, porque, tipo, era uma parte do jogo, do filme, eu amo filme. Ah, cara, sério. Então, assim... A Alice é um clássico, e a galera, a nerd adora clássicos, é muito bom, é do... Não, foi muito bem feito, ele fica... Foi... De terror, ele tá no top do top do top aí. Não é só eu que tô falando, não, cara. É fantástico. É de dar nos nervos. Então, quer assistir uma coisa, assim, diferente? Assiste, não. Jogar. É isso, cara. Eu sou assim. Eu quero arrumar uma garota que gosta de jogos de terror também. Ah, não, com certeza. Assim, a minha primeira dedicação que eu vou trazer é um jogo, assim, que você pode jogar tanto com a namorada, tanto com os amigos, é de forma muito divertida. Mario Party. Tem versão pra Nintendo Wii, Nintendo 64, ele só não... Do Nintendo 64 em diante, ele tem pra todas as plataformas. É um jogo tipo... É competitivo? É. Mas é aquele competitivo em que todos se divertem. Entendeu? Eu não joguei Mario Party, eu joguei Mario Kart, do Wii, e olha, joguei até com quatro pessoas. Cara, você ri, você se emociona. Cara, que loucura. E se é do Nintendo, se é Mario, é diversão garantida. Você se diverte com Mario Kart? Sim. Agora, imagina o Mario Kart, agora imagina o Mario Kart de tabuleiro, onde você joga o dado, tem que andar as casas, e cada casa é uma brincadeira. Uma brincadeira. Onde você, tipo, tem que derrubar um outro com o penhasco, o cara que sobrevive o penhasco derruba, tem que encher primeiramente um balão. Então, é um jogo totalmente assim. A gente vai ter que marcar um dia pra jogar, tá certo? Quando isso tudo passar, a gente marca um dia, faz uma live, jogando, tá certo? Tá certo. Mas é muito divertido. Então, fica, essa é a minha primeira indicação. Mario Kart, tá certo? Tá certo. É, vamos lá, Ed, voltando agora, voltamos pra filme. Vamos lá, qual a sua segunda educação de filme? Cara, olha, eu vi um bocado, sabe? Um bocado mesmo, pra curtir assim com a namorada, e eu gosto de um que é um clássico. Ele não tá na Netflix, aí eu busquei outro, tá certo? É o nosso queridinho, maravilhoso, curtindo a vida do doidado. Não, é, mas ele não tá na Netflix. Não, esse tá. O que não tá é namorada de aluguel. Eu sabia, era esse, quando você começou a falar, poxa, eu pensei que você ia dizer namorada de aluguel. Pois é, cara, não tá, não tá. Então, é curtindo a vida do doidado, porque ele é cult, sabe? E ele é atual pra caramba, ele é gostoso. E, cara, ele... John Hills. É um filmaço, John Hills, cara. John Hills, assim, eu já disse ao Ed, ao Ailton, que quando tiver uma live, que for falar do John Hills, vocês fizeram uma bonita façanha de falar um sobre o Trinta Esteudo e não me incluírem. Tá certo? Eu estou revoltado com vocês. Tá certo? É, mas o que acontece? O que tem a vida do doidado em inglês é Ferris Bueller Day Off. Ou seja, o dia que o Ferris Bueller não vai pra escola. É o dia, é o dia off do... Isso. É o dia off do... É o dia que ele mata a aula. Mas o barato, cara, é como a vida americana foi pautada de uma maneira diferente da nossa. Hoje, faltar aula parece que é a coisa mais normal do mundo. Para o americano, você entende porque é o país mais rico do mundo, mais poderoso do mundo. Eles veem ainda a educação com outros olhos. Isso. Faltar aula lá é o atestado de que você vai ser um loser, um perdedor. Um perdedor. E era isso que eu ia falar. Exatamente. Quem consegue... E John Hills conseguiu trabalhar isso de uma forma... Sim. Seja em curtir na vida doidado, que ele trabalha de uma forma mais descontraída, ou até mesmo de uma forma mais pesada, em outros contextos, claro, em Clube dos Cinco. Em Clube dos Cinco. Ah, sim. Ele tá louco. Cara, ele consegue trabalhar dois colos. É um soco no estômago. Sim, sim. Entendeu? Assim, Clube dos Cinco, se você consegue pegar o sentimento que ele quer transmitir, que o John Hills tenta transmitir ali, cara, é um... Como o Adilson acabou de falar, é um soco no estômago. É um soco no estômago, entendeu? É um soco na boca do estômago. E assim, quiseram que todo jovem brasileiro pudesse ver a educação, como em alguns países, os jovens veem a educação, cara. Mas uma rampa, sério, como uma escada, como algo que vai ajudar você a chegar lá em cima. E infelizmente a gente tá vendo muitos jovens vendo a educação como um estorvo. Ver a escola como uma coisa, sabe, que tá indo forçado. Que, minha nossa, é triste ver isso. Mas, ou seja, mas veja a diferença também de realidade. Lá eles têm o direito à escolha na sua educação, no que você se identifica. Aqui, a minha crítica ao sistema educacional sempre foi uma. Eu sempre disse isso muito. Tipo assim, eu nunca me dei bem em sala de aula. Quem foi professor meu, quem foi amigo meu, sabe disso, que eu nunca me dei bem em sala de aula. O que eu digo é, em questão à educação aqui no Brasil, a minha crítica é o seguinte. Aqui você passa, tipo, toda a sua vida estudando pra uma prova. Você não é medido pela uma prova. Entendeu? Você aqui não tem opção a conseguir outra coisa se você não faz aquela prova de forma maestrosa, com maestria. Aqui é a questão tecnocrática. Isso. É fechado, é médico e pronto. É só praquilo. Mas, Alain, mas você sabe que tá a proposta aí do Mais Educação, né, do Ensino Médio de Família. Isso. Os jovens vão poder escolher... Olha, ele não vai poder escolher o que quer estudar. Não é assim. Mas o caminho que quer seguir. Tem opções. Isso. E se ele gosta mais de humanas, então pra que estudar exatas? Vai existir as matérias, assim, eu acredito, assim, que devem existir matérias específicas. Matemática, português. Mas, assim, e uma coisa que a gente não tem na nossa cultura, que existe na cultura americana, são os clubes. Uma escola tem clubes. Você sabe que tem agora com o Ensino Integral. Minha nossa, que tem dois clubes. Mas, Alain, começa a chegar agora. Mas são experiências. Isso. Isso. Começa a chegar agora. E, como você acabou de falar, começam a ser experiências. Entendeu? Não são experiências, lembrando, extracurriculares. Isso. Exato. Entendeu? Por mais que lá no... Em países como os Estados Unidos, essas atividades são extracurriculares, entram para o currículo, mas elas são guias para o que você quer seguir na vida. Por exemplo, você faz um clube do filme. Você tem um clube, você vai assistir filme, debater filme. Você quer, você se identificou com o que você pode chegar, aí ele está na faculdade por conta daquele clube que você fez parte. Sim. Então, há esse contexto também. Então, a gente tem que deixar um pouco claro. Então, a minha maior crítica é essa. É essa. Entendeu? Eu acho assim que, tipo, a gente... É um sistema muito fechado. Fechado. Tá certo? A gente que... Eu acho que deve abraçar um pouco mais. Tá certo? Tá certo. Vamos lá. E aí? E o seu filme? O meu filme? O segundo filme é... Ed, eu amo esse filme. A gente já falou sobre ele um pouco na rádio. Em algum momento eu já indiquei. E vou indicar de novo. As 10 coisas que eu odeio em você. Cara, é... Muito gostoso. Gostoso você assistir. Você se diverte. É uma comédia romântica. Lembrando que é baseado em uma obra de Shakespeare. Que é a Megéria Domada. Falando da Megéria Domada, eu lembro que a gente foi assistindo teatro, né? Aqui em Palmeira. Lembro, lembro. Lembro. Você lembra disso? Tem uma foto desse dia. Que na TV se fez a versão dela chamada Cravo e a Rosa, mas nunca disse que era uma versão de Shakespeare. Isso. E tão divertido, assim, muito divertido. Uma das novelas mais divertidas que eu assisto até hoje. Mas eu acho... A média de Shakespeare, eu acho que é a melhor que tem. Isso. Porque tem ela e tem muito barulho por nada. É só as duas coisas mais interessantes. Mas os dez coisas que eu dei em você, eles fazem não só referência a Shakespeare, como eu mandei a Gei a ele. Então, eu acho que fica muito... Ele não só referencia, como reverencia. Entendeu? Isso. E detalhe. Tá o Heath Ledger, sabe? No começo da sua carreira aí, pra o estrelato, né? Isso. Antes de fazer o Doringa de Cavaleiro das Trevas. E Julie Stiles, cara, que tá perfeita. Sério. Não, e assim, o que eu acho interessante é que na época que ele fez o Batman, ele tava naquela level de só fazer filme pra adolescente. Houve muito uma crítica. E é o que a gente tá até ouvindo agora com o Robert Pattinson. O Robert Pattinson. Então, ou seja, eu tô esperando. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Olha só. O Robert Pattinson fez filmes com o Cronenberg. Isso. Uma galera aí que não é fácil não. O Farol, cara. Tá louco, sim. Tá certo? Ó, essa sua imunicação é maravilhosa. E aí, vamos. Pronto. A gente só tem 10 minutos. A gente só tem 10 minutos? Vamos. Vamos bem rápido. A gente passa pra uma série, passa pra um anime e passa pra um jogo. Série na Amazon Prime, chamada Dawson's Creek, cara. É maravilhosa. É linda. Conta a história de como nasce o primeiro amor. Dawson é um garoto que se encontra com uma garota, certo? Que é a Kate Holmes. E eles são muito amigos e sentem uma coisa diferente pelo outro. Cara, mas, sabe, ou não tem medo, ou não sabe, ou estão inseguros. E tem que assistir a série inteira pra saber se vai dar certo ou não. É lindo. Fez um sucesso enorme na época. A Kate Holmes faz um papel maravilhoso. Ela foi a mulher do Tom Cruise, certo? A Kate Holmes. E faz um... Cara, é muito gostoso. Dawson's Creek tá na Amazon Prime. A série é de 2000, cara. Olha o tempo. Caramba. Eu tava me sentindo... Eu tava me sentindo um pouco mais novo, cara. Não, eu acho que é um pouco mais antiga. Mas parece que é de 2000. Não, é de 2000. Eu acho que é de 2000, 2001. Não, não. A temporada 3 é de 2000. Ela é de 97, 98. Caramba. É, Dawson's Creek. Muito gostoso. Ela passou no SBT. Ela chegou a passar a ser transmitida no SBT. Eu lembro. Já chegou a ser transmitida no SBT. A minha segunda série que eu vou indicar é Namorado de Natal. Ah, não. Não vai sair. A série da Netflix só tem uma temporada até agora. Saiu no Natal do ano passado. É, e muito divertido. É uma menina que ela não tem um namorado, mas a família todinha fica no pé pra ela arrumar um namorado. Aí ela arruma pra lá o namorado meia boca pra o Natal. É namorado de Natal. Entendeu? É bem divertida. Essa série, assistam. Tudo isso é bem divertido. A gente tá na Netflix, só tem uma temporada. Eu acho que ela vai sair mais uma temporada. Eu acho que ela vai sair no Natal novamente. Ela vai ficar lançada na época de Natal. Tá certo? E Edmilson, um anime. Rápido. Edmilson, um anime. Rápido. Cara, anime. Eu gosto muito... Ele tá na... Deixa eu ver aqui. Na Netflix. Pra assistir sozinho ou com a namorada. Eu acho que não tanto faz. Cara, eu tenho gostado do Tuesday e Carola. Carola e Tuesday. Muito bom. Muito bom. Da minha amiga Jéssica. Trilha sonora maravilhosa. É gostoso de assistir. A história é bonita pra caramba. E fala de empoderamento também. Fala. Vocês poderiam assistir mais essa série. Certo? E tentar entender. E internalizar algumas coisas. Deixar uma frase aqui do Austin Levito. Ele sempre dizia. Eu gosto demais de ouvir as mulheres pra melhorar enquanto homem. Então, rapazes, assista essa série com a namorada. Vocês vão adorar. Sério. Muito boa. E cada episódio tem... Jéssica tá online, viu? Mandou aí um coraçãozinho. Cada episódio aí tem um nome, né? De uma música bem famosa. E aí, meu amigo. O primeiro parece que é Time After Time. Eu acho que é da Cyndi Lauper, parece. Não, é... É Time After Time, eu acho que é o nome. Cada episódio é o nome de uma música. É uma homenagem, cara. Tem música do David Bowen. The Police. Cara, tem um... Tem uma... Every day you take, cara. Dizinho. Então, cara, que anime fascinante. Quem me indicou foi Jéssica. Jéssica, valeu. Mandaço. E a minha... Um anime? A minha primeira indicação do anime é essa. Your Name. Seu nome. Cara, é um filme. É um filme em animação, em anime. Viu, pessoal? Deixando bem claro. É um longa-metragem em anime. Mas... É... Tá na Netflix. Tá na Netflix. Ele voltou recentemente, que ele tinha saído. E que anime? E que... E que história? Pra quem não conhece a história, é duas pessoas que começam a tocar de corpos. Entendeu? Entendeu? Só que... Aí nisso, eles começam a viver uma vida do outro, mas... Sem se conhecer. Sem se conhecer. E tipo, enquanto um mora na área interior... A personagem feminina mora na área interiorana do Japão... Entendeu? Onde tudo é tradicional... Tudo é aquela coisa... É... Mais... Tradicional mesmo... Ele mora na cidade grande. Ele mora na grande Tóquio. É uma cidade que não para. É uma cidade que tudo é corrido. Entendeu? Entendeu? Então, essa é a minha primeira indicação. Então... E assim... Cara... Ele tem uns baita pós de twist que você faz. O que você faz? São bons. Não. Cara, animação fantástica. Não, com certeza. Makoto Shinkai... Eu até indico. Assistam todas as animações do Makoto Shinkai. Tá certo? Tá certo. Assistam que... Cara... Que é fabuloso. É fabuloso. Tá certo? Vamos lá, Ed. Rápido. Agora um jogo. Um jogo. Cara, um jogo para você jogar aí com uma garota. E eu gostei pra caramba. Pena que só tem legendado. Certo? Que é... Ai, cara... Life... Life Stranger. Life Stranger. É, exato. Cara, conta a história de uma garota que chega numa escola e ela se descobre com alguns poderes. Cara, tem uma trilha sonora no violão acústico que é maravilhosa. Parece muito que você está assistindo alguma coisa assim, sabe? Tipo John Hughes. Só que com alguma coisa com o poder sobrenatural. E ela é bem devagarinho, mas ela vai crescendo e crescendo. Barato são as relações das pessoas. Então, uma série de... E que influencia. Capítulos. E a questão desse jogo, Falele. Detalhe. O primeiro está de graça, cara, na PSN. É, o primeiro episódio. Não. Isso. Exato. Então, o primeiro capítulo, né? Que dá do jogo. São cinco capítulos do jogo. Isso. Tá bem? Então, o primeiro está gratuito. Vai lá na PSN, baixa ele e joga. E se apaixona. Uma coisa. Ele é um jogo de possibilidades. Possibilidades com escolhas. Você vai ter que fazer exatamente. E que vão influenciar na história. Vão influenciar na história e na jogabilidade. Exatamente. Ed, essa é uma das melhores... Para quem ama leitura, para quem gosta de ler, para quem ama literatura, é o tipo de jogo que consegue rapidamente prender sua atenção. E até para as meninas que não jogam, tá certo? São ótimo. Por quê? Porque é uma introdução aos videogames de uma forma muito simples. Entendeu? Não é complexa. É uma história muito mais... A história é complexa. Isso. Mas como ele é um jogo, assim, que tem um ritmo um pouco mais devagar, você vai pegando tudo. Não tem a correria. Não precisa sair correndo. Você consegue aproveitar a história. Cara, a trilha sonora, cara. Só de lembrar daquela batida no violão. E saiu o segundo, viu? Já tem o dois, viu? Sim, sim. Saiu o segundo. Tem o dois. Tem o dois. Porque o primeiro foi para o Playstation 3. Aí eles caracterizaram, está no Playstation 4 e o segundo saiu para o Playstation 3. Ele saiu para todas as plataformas da época, né? Ele saiu para o PS3, Xbox e PC. Tá certo? Então é isso. Vamos lá. A minha segunda indicação, eu falei rapidinho no começo, é Just Dance. É competitivo? É. Mas você se diverte. Você se alicia. Você alegra. Ah, não. Cara, você se diverte eternamente jogando a equipe. Perde peso. Perde peso. Fica em forma. É interessante. Por que eu indico esse jogo? Porque um jogo que é de dança, ele não só tem as músicas competitivas, como tem as cooperativas. A gente falou do gosto aqui. Eu vou trazer o Patrick Suez de novo, falando do... Dirty Dance. O elefante incomoda muito a gente, não. É, Dirty Dance. Tem a música do Dirty Dance? Ah, sim, Dirty Dance. Vamos para as nossas últimas indicações. Ah, e a gente tem indicação ainda, não. A gente só vai dar os outros avisos, tá certo, pessoal? Vamos só para os avisos. Pessoal... Essa foi a indicação, né? Essa foi a indicação, o episódio de hoje, tá certo? Semana que vem a gente tem muita notícia para trazer, cara. Essa semana aconteceu muita coisa. E a gente vai ter semana que vem a gente vai pegar mais. Então, é isso, pessoal. Não deixa de seguir nossas redes sociais. Red News e Cultura Pop. Red News e Cultura Pop. Instagram, Twitter, Facebook e o YouTube. E Alan Trickster e também o quê? The Late Show. Pessoal, segue nossas redes sociais aí, porque a gente deixa tudo marcado. Tudo que a gente faz, a gente marca aqui, a gente publica nessas redes sociais, tá certo? E marca, e segue os outros parceiros também, tá certo? Novamente, assina nosso canal no YouTube, que essas lives depois vão para lá. Mundo Pop, tá certo? Não esqueça, programa Mundo Pop. Não deixe de ir aí com a rádio web Estadão Alagoas, da nossa querida amiga Grazi, tá certo? Não deixa de comentar, de pedir, fazer sugestões. Se quiser participar um dia com a gente, fala que a gente faz uma live. Pessoal, 30 segundos para a live acabar. Então é isso, pessoal. Ótima participação de vocês. Agradeço. E feliz que você já morreu. Eu ia sugerir love, mas não marca não. Eita, já falei, ó. Vamos lá. Primeiramente, eu tô pra destruir tudo. Tchau, tchau. Bruna, te amo.